A gança dos ovos de ouro Certa manhã um fazendeiro descobriu que sua gança tinha posto um ovo de ouro Recolheu o ovo, correu para casa, mostrou a mulher e disse Veja, são ricos! Sagaz, o homem levou o ovo ao mercado e vendeu-o por um bom preço Na manhã seguinte, a gança tinha posto outro ovo de ouro Que o fazendeiro vendeu a melhor preço E assim aconteceu durante muitos dias Mas, quanto mais ficava rico, mais dinheiro o fazendeiro queria Foi então que pensou Se essa gança põe o ovo de ouro, dentro dela deve haver um tesouro Matou a gança que por dentro era igual a qualquer outra Moral, quem tudo quer, tudo perde Esse foi o Resenha do Histórias do portal Resenhando.com